Música Estamos de volta ao vivo na sua TV em Tempo, 6 horas e 19 minutos. Olha gente, um homem não identificado foi executado ontem à noite no centro aqui da capital. A vítima caminhava pela rua aí quando foi morta pelo ocupante de um carro ainda não identificado. Vamos ver. O homicídio foi em uma área bastante frequentada por moradores de rua e usuários de drogas no centro de Manaus. No momento a via estava deserta. A vítima caminhava aqui pela rua 10 de julho, mais precisamente ali na calçada da Santa Casa de Misericórdia. No momento um carro passou e um dos ocupantes desceu do veículo, sacou uma arma e atirou pelo menos 4 vezes na cabeça da vítima, que morreu no local. Foi verificado agora com a perícia, foram dois tiros na testa, a distância foi relativamente perto e agora estamos buscando a identificação dele e verificar aqui as câmeras de vídeo para ver como foi a dinâmica do crime. O crime tem características de execução. O homem não estava com nenhum documento que o identificasse. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento da família. Olha que caso triste esse. Uma jovem de 26 anos foi brutalmente espancada, apauladas até a morte. Isso depois de uma discussão com o marido. A mãe da vítima também foi agredida quando ela tentava socorrer a filha e está internada em estado grave. Esse caso aconteceu na zona norte de Manaus. A Bárbara Mitoso foi quem acompanhou. Eu quero justiça por ela, porque ela não merecia isso. No interior da casa, a cena é de horror. Sangue está por todos os lados. A perna manca, usada no crime, ainda está no chão. Eu estava dormindo e ela me acordou, né, muito nervosa, falando que aconteceu algo e então eu fui lá ajudar a socorrer. Quando eu cheguei lá, a tia dela estava muito abatida já e elas já estavam feridas. Aline Pamela Teixeira Machado, de 26 anos, foi morta apauladas pelo marido, Douglas Ricardo Silva Costa, de 25 anos, durante uma discussão na casa deles na manhã desta terça-feira. Mãe de Pamela, Vani Correia Machado, de 41 anos, também foi agredida apauladas e está internada em estado grave. O crime aconteceu nesta residência na zona norte da capital. Toda essa cena de terror foi presenciada pelos filhos do casal, uma criança de 8 e outra de 2 anos de idade. Inclusive, a filha mais velha foi quem ligou para o tio da vítima para que viesse socorrer a mãe e a avó. Eu moro para lá, elas aqui, eu não tinha como defendê-las. Aí meus parentes por aqui próximos já vieram tentar defender, mas já foi tarde demais. No início da tarde, a polícia conseguiu capturar Douglas, que deverá ficar preso na delegacia de homicídios. Essa mulher já tinha seis pedidos de medida protetiva contra esse bandido aí, né? Que matou ela aí depois de uma discussão. Pediu o afastamento dele, a justiça deu o afastamento dele até que ele fosse lá e a matasse. E esse não é o único caso não, minha gente. A gente já mostrou muito aqui no 6 Horas Notícias, nos outros telejornais aqui da TV em Tempo, muitos casos de mortes, de feminicídio, de homens agressores, de mulheres que muitas vezes têm medo de denunciar. A gente entende esse medo por conta das ameaças. Mas não tenha medo não, não tenha medo porque a delegacia da mulher tá aí pra isso. A justiça tá aí pra dar essa medida protetiva pra você. Você precisa se livrar desse agressor, porque você não nasceu pra passar a vida inteira apanhando de um homem desse. A gente não merece apanhar nem de pai e mãe, obviamente, não de ser espancada, que pai e mãe nunca vão espancar um filho, né, umas palmadinhas, com certeza, pra correção, tudo bem. Mas eles nunca vão espancar. Agora você apanhar de um marido, né, muitas vezes por bebida, por ciúme. Muitos são usuários de drogas, muitos, né, você conhece, como diz a doutora Débora Mafra, é um príncipe, né, aquela coisa toda. Depois, com a convivência, ele vai se mostrando uma outra pessoa e aí é a hora de se livrar. Então, minha amiga, a orientação é denunciar. Vá até a delegacia, que lá tem um grande trabalho da doutora Débora Mafra aí pra afastar esses homens da vida de vocês. E uma mulher foi assassinada a facadas dentro do quarto de um hotel, lá no centro da capital. A vítima entrou no local, na companhia de um desconhecido, que matou ela dentro do quarto e fugiu depois do crime. Roda aí. Este vídeo das câmeras de segurança do hotel mostra o momento em que Maria de Lourdes Palheta Costa entra no local, na companhia de um desconhecido. Estes são os últimos instantes de vida dela. A vítima deu entrada em um dos quartos do hotel acompanhada de um homem, até o momento não identificado. O que chamou a atenção de todos os funcionários é que ele saiu minutos depois sozinho. E ao ser questionado sobre a ausência da mulher, ele relatou que ela estava no quarto tomando banho. Estas imagens mostram o momento da fuga do suspeito, que sai do hotel a pé, menos de 15 minutos depois de ter entrado. A essa altura, a auxiliar de serviços gerais já estava morta. O crime ocorreu em uma área conhecida como ponto de prostituição do centro de Manaus. A rua Lobo da Almada. Bebia com a gente aí, conversava com os clientes aí. Os clientes pagavam, beberam com a gente. Aí nunca pensei que ia acontecer. Os funcionários localizaram o corpo da vítima completamente despido, embaixo do chuveiro. A mulher apresentava pelo menos oito perfurações por arma branca pelo corpo. A maioria na região do pescoço. E de acordo com a informação do atendente, da recepção, ele é meio íntimo dela, segundo o que ele relatou, de acordo com o que eles estavam conversando no momento que pediram o quarto. Então a gente está começando já a buscar essas informações para tentar identificar esse indivíduo. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, já que na bolsa da vítima não foram encontrados dinheiro e nem celular. As imagens das câmeras de segurança vão ajudar os investigadores a chegar até o autor do assassinato. O que dá para perceber aí é que esse homem já entrou premeditando esse crime, né? Ele estava de boné. Aí mostra as imagens para a gente aí de novo no hotel. Ele de boné, sabia que tinham câmeras de segurança no local. Entrou aí já premeditando. Olha o que ele fez com essa mulher, minha gente. Brutalmente assassinada dentro desse hotelzinho aí, que com certeza serve de motel ali no centro da capital. Brutalmente assassinada dentro do banheiro, né? E ele sai como se nada tivesse acontecido, né? Tranca ali a porta, sai devagarzinho, com a cara mais lavada do mundo, olha aí, trancando a porta, né? E aí deixou a mulher morta, brutalmente assassinada dentro do quarto desse hotel, lá no centro de Manaus. Mostra a cara dele aí, produção, porque a polícia está atrás desse indivíduo. Aí, dá uma frisada aí, ó. Se você conhecer esse homem, se você ver esse homem na rua, pode denunciar. 190 é o número da polícia. Sua identidade vai ser mantida em sigilo. Tem aí o 181 também, você pode ligar tanto no 190, quanto no 181, que a sua identidade vai ser mantida em sigilo. Porque esse monstro matou essa mulher aí, dentro do quarto de hotel, já premeditando essa situação. Já premeditando. Então, bota a cara dele aí na tela, para que as pessoas possam ver quem conhecer esse homem, quem vê esse homem passando pela rua. Denuncie que ele merece estar atrás das grades para pagar pelo crime que ele fez. É claro que não vai trazer a vida dessa mulher de volta, mas ele precisa pagar pelo crime que ele fez. Brutalmente, assassinou de uma forma violenta essa mulher nesse quarto de hotel, lá no centro da capital. Tá aí a cara dele. 190 e 181 são os números para denúncia. Agora eu volto a falar do crime ocorrido lá em Rio Preto da Eva, né? A gente mostrou aí a jovem Thalia Oliveira, de 18 anos, tá aí você vê as imagens, que foi assassinada a tiros por um sargento da polícia militar, quando passava numa blitz policial aí, né? Na barreira, lá em Rio Preto da Eva. O rapaz que estava com ela, ele prestou depoimento hoje e ele disse o seguinte, ontem, né? Não fizeram nenhum sinal para parar. Foi o que disse o motociclista que dava carona aí para a universitária morta pelo sargento da PM na blitz. O jovem, ele esteve na delegacia lá de Rio Preto da Eva, como eu falei ontem, e ele prestou depoimento, né? É o Caio Oliveira, ele tem 25 anos de idade, ele pilotava essa moto com a universitária Thalia Oliveira, de 18 anos, na garupa. Os dois saíram da festa lá no posto de combustíveis, né? A gente viu aí as imagens e ele foi deixar a jovem até a casa dela. Quando eles passaram pela blitz, um tiro disparado por um sargento da polícia militar atingiu a cabeça da Thalia. Ela ainda chegou a ser atendida pelo SAMU, mas infelizmente morreu no local. O Caio, o motorista da moto, o amigo da Thalia, disse que em momento algum os policiais pediram para que a dupla parasse, né? Em momento algum foi dada a ordem da polícia para que ele parasse na blitz policial. Ao passar com a Thalia no local, o Caio disse que só ouviu um tiro e aí já sentiu a jovem cair da moto, né? Ele disse que na festa tinha sim consumido bebidas alcoólicas, mas que os documentos da moto estavam todos regularizados, né? Então, esse caso está sendo investigado. Inclusive a questão da conduta do policial militar que já foi afastado das funções, é o Rosivaldo Oliveira, né? Foi afastado das funções. E aí esse caso está sendo investigado. E com esse depoimento, né, do jovem, a polícia deve aí tomar um novo rumo nas investigações, mas é claro que tudo precisa ser muito bem apurado. E a gente espera que realmente se faça justiça o caso que chocou aí o município de Rio Preto da Eva, o caso que teve repercussão nacional. Olha, o segundo suspeito de envolvimento na morte de um homem lá no bairro Lago Azul, na zona norte da capital, foi preso. O que mais choca, gente, é o fato de ele ter sido assassinado na frente do filho. Que absurdo, né? Um terceiro suspeito de participação nesse crime ainda permanece foragido. Veja na reportagem. Paulo Henrique Rodrigues da Silva, de 22 anos, o Galerinha, foi preso em cumprimento de mandado de prisão. Ele é o segundo suspeito preso por envolvimento no assassinato de Fabrício Marinho Rodrigues. Crime ocorrido no dia 8 de julho deste ano. No momento da execução, Fabrício e o filho estavam empinando papagaios e foram surpreendidos por três homens. De acordo com a polícia, a motivação do crime foi porque Fabrício havia perdido uma arma e estaria se recusando a pagar a dívida. Um dos autores ainda fez a proposta para ele passar a fazer execuções de crimes na área do... Num outro bairro ele não aceitou e aí no dia do crime eles foram se unir, os três já com o intuito de matá-lo porque sabiam que a vítima não iria pagar a arma que ela havia perdido deles. O terceiro envolvido no crime, que aparece nas imagens de câmeras de segurança, ainda está foragido. Olha gente, a polícia divulgou nesta terça-feira um vídeo mostrando o desespero de uma mãe para resgatar o filho de dentro do carro durante um assalto ocorrido no último dia 16 lá na rua Brasil, que fica ali no bairro Vila da Prata, na zona centro-sul. Você repara que no desespero dessa mãe, na hora de retirar a criança do carro aí, ela quase é atingida por um tiro disparado pelo bandido. E olha, quem tiver informações sobre esse assaltante também pode denunciar anonimamente para 190, também para 181, são os números da polícia aí para denúncias contra bandidos. Que absurdo, né? A mãe desesperada ali para tirar o filho do carro e esse bandido aí amedrontando, assaltando. Então tem que ser denunciado. 190 e 181 são os números para denúncias. Agora eu vou de fotos com os meus telespectadores, né? Muita gente mandando. Mostra aí, Manu, quem é que está com a gente nessa quarta-feira assistindo 6 Horas Notícias ao vivo. Vamos ver? Vamos chamar no próximo bloco as fotos, então. O pessoal está mandando ainda. Vou chamar a Bárbara ao vivo aqui, que traz as primeiras informações dessa quarta-feira para a gente. Ela já está nas ruas desde as primeiras horas da manhã. Muito bom dia, Bárbara. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste o 6 Horas Notícias desta quarta-feira. Mariana, eu iniciei o resumo de polícia falando de dois homens que foram presos suspeitos de furtar 16 metros de cabo de cobre de uma empresa de telecomunicações localizada no conjunto Nova Floresta, no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital. Segundo a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, essa dupla já estava sendo investigada. O Marivaldo Silva, de 34 anos, e o Silvestre de Souza, de 27 anos, porque eles são suspeitos aí também de ter furtado cabo de cobre de um poste de iluminação pública de um outro ponto da cidade. Inclusive, essa ação que aconteceu dia 13 deste mês foi flagrada aí por câmeras de segurança. Por isso que a polícia conseguiu chegar até essa dupla. E olha só essa outra história, Mariana, um homem, ele foi espancado pela população na rodoviária aqui da capital. Ele, segundo a polícia, a polícia foi acionada para conter esse espancamento, só que quando chegou lá, a população informou que esse homem tinha tentado roubar duas senhoras que estavam passando ali pelo local. Então, a população acabou segurando esse homem e tentando fazer aí a justiça com as próprias mãos. O que acontece? Quando os policiais levaram esse homem até a delegacia, foi constatado que ele era um foragido da polícia. Existia aí um mandado de prisão aberto contra este homem que acabou ficando por lá mesmo. E, Mariana, nós conseguimos aí, nós vamos divulgar agora, na verdade, imagens de um assalto que foi flagrado ontem à noite por câmeras de segurança. Um entregador de pizza, ele foi assaltado por volta das 8 horas da noite e ele acabou, ele acabou sendo flagrado aí, né, esses dois homens em uma motocicleta, acabou sendo flagrado roubando aí esse entregador de pizza. É importante a divulgação dessas imagens, Mariana, para que a população possa ver, de repente, reconhecer esses homens e divulgar aí para a polícia a identidade desses homens, para que a polícia possa prender esses dois assaltantes. Volto com você ao estúdio. Com certeza, Bárbara, a gente tem mostrado hoje aqui, inclusive, muitos casos aí de bandidos que a população pode ajudar aí também, denunciando no 190 e no 181. Agora são 6 horas e 36 minutos, a gente tem imagem de trânsito, produção? A gente não tem imagem de trânsito agora, mas daqui a pouco a gente mostra as principais avenidas da cidade para você saber aí as rotas de fuga antes de ir para o trabalho ou levar os filhos para a escola. Não sai daí não, daqui a pouco tem foto dos nossos telespectadores. A gente volta já já. A gente volta já.